Meu nome é Vitor, eu vou dar uma bodeira nesse pão no cu. Toma, mas eu peguei... Meu nome é Vitor, meu bodeira é dois, eu vou dar nesse pão no cu aqui. Não, meu nome é Vitor, eu vou pular nesse merda aqui. Meu nome é Vitor, eu vou pular nesse pão no cu. Meu nome é Vitor, eu vou dar uma bodeira nesse merda aqui. Meu nome é Vitor, eu vou dar um soco nele. Ah, mas você já pegou bem na nele das bolas. Meu nome é Vitor, eu vou bater nele forte. Ah, 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 o Vitor. Eu sou o Vitor, eu vou dar uma raqueta no cu. O cara já tentado. Faz forte, faz tua sorte. Ah, igual a tua... Esse aqui. Ah! Ah! Legenda Adriana Zanotto